O nosso pão diário hoje é o de número 120, Operação Fundamental é o título. Agora que já demos uma olhada no sentido geral das oito operações de Deus, em 1 Coríntios 12, 28, vamos nos concentrar nesta oitava e final operação, a variedade de línguas. A variedade de línguas é listada por último na Bíblia porque é a operação fundamental Na construção de um edifício, uma fundação é o alicerce que suporta o prédio desde a sua base. Se a fundação for fraca, a estrutura não vai resistir ao tempo nem às tempestades climáticas que venham contra ela. Da mesma maneira, a variedade de línguas é a operação na qual as outras sete se firmam. Por que eu digo isso? Bem, pense atenciosamente, onde está a linha divisória entre os cristãos que acreditam no poder de Deus E nos dons do Espírito Santo e os que não acreditam? E eu posso lhe dizer exatamente onde está a linha divisória entre eles Vou repetir, a linha divisória entre aqueles que aproveitam o poder de Deus E aqueles que não aproveitam está na oitava operação de Deus A variedade de línguas Aleluia! Você já percebeu que as pessoas que não falam em outras línguas geralmente não operam nos outros dons do Espírito Santo também? Por outro lado, as pessoas que falam em outras línguas são mais aptas para operar nos dons espirituais? Quanto mais você estuda sobre isso, mais óbvio fica Orar em outras línguas é a linha divisória Aliás, muitas igrejas que não reconhecem as línguas como uma manifestação para estes tempos Têm até mesmo perdido a pregação da salvação Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Esse é um trecho tirado do livro do David Robertson Grande pregador! Aleluias! A minha oração de hoje é Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Me ajuda a fluir neste dom Para que eu possa também ajudar aquelas pessoas que ainda não tiveram esta oportunidade Senhor, que o Espírito Santo nos conduza por veredas tranquilas Por caminhos de paz Por caminho que nos aproxima cada dia a mais do Senhor Aleluia! Glórias a Deus!